Entrou um dinheirinho na conta e meu gerente sugeriu fazer alguns investimentos. O meu falou pra diversificar fundos, CDB, poupança. Ah, meu gerente vê tudo isso pra mim. O meu também vê, ele conhece bem o meu perfil. Olha o cartão de crédito que ele me deu. Ah é? Então aproveita e paga o almoço, que eu já volto. A Lula não ouve, né? Ela ia amar o meu banco. A Fê não ouve, né? Ela ia amar o meu banco. Bradesco. A cada novo cliente, um novo banco.